Hoje quero mostrar para vocês como que é aqui a praia de Itaipu de Fora, mostrar as ruas, restaurante, mostrar tudo para vocês hoje. Então acompanha esse vídeo que vai ser bem interessante para vocês que morrem de curiosidade de conhecer Itaipu de Fora, um verdadeiro paraíso. Como eu prometi para vocês, hoje vou desgravar a praia de Itaipu de Fora. Primeiro take, vou pegar do começo da praia de Itaipu de Fora e vou até o final da praia de Itaipu de Fora, onde fica as piscinas naturais. E o centrinho é onde está aquelas barracas e aqui indiretamente a estrada reta, quando você sai lá da avenida lá em cima principal, a BA030, você vem para cá, não a BA030, aqui vai para a Barra Grande, que chega reto, chega nessa praia aqui, Itaipu de Fora. Então vamos lá. Primeiro take, vou começar da parte de lá e vou vim descendo. E altas ondas, ó. Caraca, olha, tá massa hoje, ó. Que top. Ó, 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 ó. Parabéns. Praticamente aqui começa a praia de Itaipu de Fora. Estamos aqui no Rumão Pousada e Macan. Praia Bar. Esse aí, ó. Aqui tem mais um corguinho com água doce. E aqui sim inicia a praia de Itaipu de Fora. E lá naquelas pontas tem piscinas naturais. Naquela curva tem piscinas naturais também. E lá também, lá as piscinas naturais maiores. Observação. Para você conhecer as piscinas naturais, você tem que observar a tábua das marés. Beleza? E de preferência tem a certa época do ano, que tem as piscinas bem baixinhas, você consegue ver tudo. Fica a dica. Pra você não chegar aqui fora de época e reclamar. Eu não consegui ver as piscinas naturais, beleza? Essa daqui deve ser a barraca de praia mais discreta aqui. Itaipu de Fora, hein? Com meia bit. Água de coco, refrigerante. E eu vi de longe. Atenção, ninho da tartaruga. Será? Acho que não, hein? E possivelmente só funciona no verão também, tá vendo? Aqui atrás tem uma lagoinha de água doce. Deixa até o copo aqui, ó. Lagoinha de água doce. Eu tinha visto uma ponte, ó. Eu vi uma ponte, acho que a ponte é do outro lado lá. Lá tem uma pontinha. Olha. E olha aqui, pessoal. Sabia que eu tinha visto uma ponte, mas está em construção, tá vendo? Possivelmente essa ponte vai ser desse empreendimento de luxos, olha. Sense. Olha cada casais, ó. Então essa ponte está em construção ainda. Vamos seguir. Vamos em frente. Vamos lá, seguindo de bike contra o vento. E essa parte entra aqui naquela cabana. E aqui não tem nada. E onde não tem cabanas, quiosques, eles não limpa, cheio de madeirinha, normal de praia. E ali, ó. Já tem outra cabana chique. Qual será que é aquela? Vou jogar para descansar. Aqui é o Vivante. É bar e pousadas também, ó. Top. Vamos ter a parte lá. E mais pousadas aqui. Aqui, Rua dos Corais, pousada Oceano Atlântico. Mais pousadas, olha. Que massa. E olha a vista dessas pousadas. Olha, olha esse mar. E aqui tudo pousada. Vamos até lá. Mais uma entrada. Encanto da Lua. Está aí tudo de fora. Ó. E o surfiço tudo na onda, ó. E aqui, aquela rua principal. Quando você vem para Taipu de Foz, vem diretão. E já tem alguém vendo as suas artes, olha lá. Que massa, hein. Aqui tem uma quadra de vôlei comunitária. É Combeiros. Chegou mais viajante lá, ó. De combina. Está lá interagindo com a Michelle. Depois, olha lá. E aqui tem mais um restaurante. Amar. Taipu de Fora. Restaurante e pousada. Top, hein. Lindo aqui também. Mais uma entradinha. E aqui é o ponte do surf. Mas como que a base temprada está fechada. E aqui tem outra restaurante pousada. Mais uma entradinha, tá vendo? Que vem lá em cima da principal. E vem até a beira na praia. Isso aqui é Maim Vila. Tudo chique, hein. Olha que bonita. Maim Vila. Chique. É piscina, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá. E aqui mais uma entradinha pra praia. Vou buscar lá em cima. Entrada pra praia. Casa de veraneios. Escolinha de surf. Itaipurutes. Esse cantinho aqui, ó. E aqui tem o Buda Beach. Top, hein. Buda Beach. Pousada e restaurante. E as piscinas naturais começam tudo aqui, pessoal. Tá vendo? Camaré baixa e vai até lá na frente. E diretamente... Aqui é a entrada principal pra tá aí por de fora. Essa entrada de onde que para? Jardineiras, tem mercado, tem mais restaurante, tem pousada, sei lá. Lá tá aí uma jardineira, que tá aí pessoal. Se eu não me engano, por R$ 20,00 lá de Barra Grande. E aqui do lado tem o Bar das Meninas. E praticamente daqui pra frente, depois daquela cor, já vai cabanas pousadas. E já ficando... Mas vamos até lá pra gente pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bar das Meninas. Aqui está... Aqui está o Bar das Meninas. E vão seguindo, tá vendo? E daqui pra frente, acabou as pousadas, acabou o restaurante, acabou a cabana. Bar das Meninas e essa parte daquela curva até ali no Buda Beach, onde ficam as piscinas naturais. Eu não vou até a frente pra vocês não, porque lá acabou. Depois daquela curva lá, é praia, vai embora, mas acabou o tratativo. Vou fazer o que agora? Vou entrar na rua principal e mostrar pra vocês o acesso pra rua principal até chegar aqui nas piscinas naturais. Esse aí pessoal, o acesso principal. Solar Pitanga, pousada, estacionamento, frete, vila, ecovila, açaí, vento da ponta da praia, mimo souvenir, rua das piscinas. Então, isso aqui é a rua das piscinas. Fabiane e Juliane, restaurante, no resto do Bar, restaurante, mercado. Aqui, ó. Até breve. Eu estou fazendo o contrário, pessoal. Faz de conta que vocês estão entrando. Aqui tem passeio de stand-up, no manguezal, mergulhos, mergulho noturno e vai indo. Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bar do Buda, ponto das jardineiras. A jardineira que faz o trajeto pessoal como se fosse um circular aqui na região. Então, regras, aproveitar as piscinas naturais. Não pise nos corais, proibido vir com motorizado, não alimente os peixes. Usar produtor solar que contém substância ocibenzona. Não retire nada do mar, proibido pescar nos recipios de corais. Lixo na praia não, mergulho consciente. Tá vendo? O ponto de táxi tá aqui, ó. Tem um telefone de um monte de taxista. ASTB, Alex, Almir, Badu, Baguin, Zé Orlando. Aqui é o ponto das jardineiras. Deixa eu perguntar o preço das jardineiras pra vocês. Vamos ver como funciona. Vamos lá, pessoal. Tava cortando aqui com o pessoal das jardineiras. R$20,00 pra levar até a Barra Grande por pessoa. Espero juntar cinco pessoas, tranquilo. Eles me deram a dica pra ir pra trilha das Bromélias. Que fica em Caçanje, alguma coisa. Tem uma Lagoa Azul também. Mas, vamos ver se a gente consegue ir de Kombi. Ele recomendou não ir de Kombi, porque tá com umas postas gigantescas lá. E aqui, ó. Essa aqui é praticamente a entradinha principal. Tá aí por de fora. A rua das piscinas naturais, ó. Pratas, café da manhã e almoço. Olha aqui, ó. Rua da Praias. Açaí. E aqui é complicado parar a Kombi. Pra quem quer vir de Kombi, motorhome, é complicado. Tem essa Ecovilla hospedagem. Deve ser bem bacana a Ecovilla, ó. Ecovilla hospedagem. Antes de ir embora, vamos ver se não consigo fazer uma parceria aqui. Quem sabe não cola. Aqui, ó. E vamos seguir pra cá. Vamos pegar aqui. Alugo. Fat Bikes. Bike. Ah, Fat Bikes. Deve ser que as bikes de andar em Bissalar. Aquelas Fat Bikes. As buscas pra andar na areia, ó. E aí, beleza? Ah, Fat Bikes. Show, vamos lá. E aqui tem um camping, parque camping. Mas, como que abaixo tem pra lá, tá fechado. E vai seguindo. E lá na frente tem mais um camping. Mais pousadas. Aqui, ó. A pousada do macaquinho. Aqui tem um mini mercado. Um empório que tem vinhos. E tem alimentação. Aqui tem um camping. Sabores da Azinha. Restaurante. E é camping também. Onde estão nossos amigos. Nas entrelinhas do horizonte. É isso? Nas entrelinhas. Uma Kombi amarela. Cadê eles? Lá. Porque ainda estão. Estão lá. Organizando a Kombi. Agora vamos lá pegar. E essa daqui é a principal. Já melhorou um pouquinho. Tá secando. Aqui tava terrível. E aqui todas essas entradas. Vão ver. Tô na direita aqui, ó. Tudo chega na praia. Já perdendo uma praca aqui, ó. Tá vendo? Por causa das poças aqui, ó. Praia. E vamos que vamos. Aqui, ó. Tudo da areia aqui também. Andar de bicicleta é tenso. Tenso. Tem que ser aquelas Fat Bikes. E vamos aqui. Bastante casas. Muitas pousadas. Bastante obras. Aqui, ó. Tudo crescendo. Muitas construções. Mais uma observação. Acabando passar a lameira das pitangas ali. Outra entrada pra praia. E toda a entradinha pra praia tem as placas falando o que que tem nela. Por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo? Arte Latina pousada. Bambu dourado. Canto dos Encantos. Pousado Cajueiro. Cajueiro, Rastalante Campo. Vila Bonfim, Casas. Vamos dar uma entrada daqui. Vamos ver esse camping aqui. Cajueiro. Mas deve estar fechado. Ah, camping Cajueiro aqui, ó. Ah. Vou conhecer aqui, ó. Casa Antiga. Hospedagem número 100. Cachorrinho, fula, fula. Nossa, eu não ia mais fula, fula. Caraca, essa casa antiga. Que caraca. Essa casa deve ser... Eu acho que não deve ser daqui, não. Acho que eles construíram ela aqui, ó. Pousada Arte Latina. Que massa, olha. Chama Mama Flats. Pousada Botique Hotel. Bambu dourado. Caraca. Olha que show. Lixeiro para descartar de uso exclusivo. Canto dos Encantos. E aqui, ó. Já chega na praia. Pousada Canto dos Encantos. Top, hein? Vamos voltar. Eu vou voltar um pouquinho, pessoal. Pegar essa outra travessa aqui, ó. Que eu achei tão bonitinho. As pousadas, aquela travessa. Aqui é a Alameda das Pitangas. Airi Praia Suites. Pato ao restaurante. Uma ilha em Vila Suites. Ali achei tão bonitinho. Tem uma casa antiga, né? Aqui acho que é mais light, ó. É mais terreno aberto. Acho que mais bonitinho é lá mesmo. Aqui tem uma big de uma área. Olha, fazer um camping. Caraca, olha. E ali vai virando a praia. Não. Não achei interessante, não. Vamos voltar. Já que estamos aqui na metade do caminho. Vamos voltar, não. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver, vai. Vai que vão ser surpreendidos. Ah, bonitinho aqui, pessoal. Descobramento privativo. Ah, bonito, ó. Recepção Estacione. Magin Vila, ó. E aqui é? Estamos na praia de novo. Aí tem a praia Suites. Ah, bonitinho. Gostei. Vamos voltar. Vamos na principal de novo. Vamos seguir. Vamos pegar mais uma transversal. Vamos matar a curiosidade que eu achei interessante, hein. Aqui, ó. Ressalor de cajueiro. Essa aqui a gente entrou. Aqui tem a casa. Ai, fraqueira. Tem a casa antiga, né? Vamos lá, seguir. Ali tem outra entrada. Vamos entrar nessa outra transversal. Que dá para a praia. Taipu 73. Pizza integral. Olha, pizzaria, ó. Bonita, hein. Brisa Mar. Recanto Magelli. Casa Suites. Hum, cheiro gostoso de comida. E aqui tem poucas... Aqui, pelo jeito, é mais casos. Piscinona, ó. E vida boa. Aqui tá tudo em construção ainda, ó. Vamos voltar. Não achei interessante aqui. Volta para a principal. Vamos lá. Aqui mais uma entradinha para a praia. É que tem só dois lugares. Taipu, Paradise. Nem vou entrar, pessoal. Frangaçado. Frangaçado. Vilagem Espelho da Lua. E tem mais uma entradinha aqui. Caramba. Vamos ver. Essa aqui tem mais coisas. Piscinas. A mar. Casa do Franco. Mas não vamos entrar não, pessoal. Vamos seguir direto. Aqui, ó. Costa Dendê, Barra Grande, Maraui, Itacaré. E aqui na frente. Passar essa lama aqui, ó. Vamos lá, bicicleta. E aqui, ó. E aqui é a entrada principal que você vai para as piscinas. A maioria das pessoas fazem o quê? A maioria das pessoas vem direto. Essa aqui é a principal. Que sai lá da principal lá de cima. Vai para a Barra Grande. Vem direto. Vai até aqui. Tá vendo? E o certo para as piscinas seguir essa plaquinha. Piscina e seguir para lá. E ali na esquina tem o nosso amigo do Olho Pão. Tem mais restaurante. Tem mar. Tem bar. Bar não vi aqui, não. Para lá tem restaurante. Tem Olho Pão. Que vende pão. Tem a padaria. Tem lanchonete. Tem matéria de construção. Tem mini mercado. Tem tudo para lá. Ali tem tudo, tudo, tudo. Então. Vamos voltar para cá. A Cua Concept. E essa daqui é a rua principal. Onde está a nossa combinha. Michelle tem companhia lá. Ah não. É o pessoal da frente. Eu fiquei com peso na consciência de não mostrar a entradinha. Deve dar um quilômetro da principal até aqui. As piscinas naturais estão aí por de dentro. Ali está a entrada. Então eu vou voltar. Vamos até lá o final. Não esqueça que eu estou fazendo caminho ao contrário. Daqui. Nessa entrada para a piscina está aí por de fora. Está aí por de dentro. Está aí por de fora. Até a principal lá em cima. Que vai para o Barra Grande. Dá aproximadamente um quilômetro. E aqui é a padaria. Olha o pão. Olha o pão. Os pães fantásticos. Olha o pão. E vamos seguir. Casa de ração lá na frente. Tem até dentista aqui. Acredita? Portal de negócios. Vamos lá. Aqui esse restaurante cheio bem interessante. Que é uma lanchonete. Olha que jogado de mestre. Tem uma duchinha aqui fora. E olha aqui a placa. Ducha e wi-fi livre. Rede coco maluco. Olha. Que gentileza. Top né? Vamos lá. Tem aqui bastante construções. A principal. Vamos ter lá na frente. Voltando também. Todas as ruas tem placa de pousadas. Olha. E aqui mais pousadas. Casas de aluguel. E quando chove o pessoal. Essa estrada. Só papai do céu na causa. Olha. É buraco. Bacias. E cada piscina. Se você não se mergulha. Porque isso. Vamos lá. Olha aqui a lateral. Casas de material de construção. Autopeças. Está aí por de fora. Está fechado né? Autopeças. Seria top. Aqui um mini mercado. Água mineral. Mais um depósito de construção. Conquista. E ali na frente. Tem tipo um centro comercial. Locação de quadraciclo. Farmácia. Casa de ração. Dentista. Coisa de piscinas. Um bistrô. Aí ó. Tem mais coisas. E aqui na esquina. Tem um hortifruti. E lá na frente. É a entrada principal. É pessoal. Eu não vou ter lá. Senão eu vou morrer. Ok? Lá na frente. É a entrada principal. E eu acabei de descobrir. Que nessa rua lateral aqui ó. Aqui é o hortifruti. E nessa rua lateral aqui ó. A carajeta morena. Aqui tem um outro mercadinho. Lá na frente principal. Tá vendo? A entrada principal. Vou entrar aqui ó. E aqui mostrar pra vocês um pouquinho. Aqui é uma vilinha mais simples. Que o povo. O povo que é constituído na beira da praia. Tá bom. Aqui casa da venda. E ali ó. O mercado. Aqui tá vendo? Umas casas mais simples. Nesse cantinho de cá ó. Flat. Cainan. Flat. Com a padaria. Calma ruim. Que tá feio hein. Tá vendo? Umas casas mais simplesinha. E aqui mais um mercado. Espero que vocês tenham curtido essa filmagem. Meia doida. Meia corrida. Mas. Espero que vai ajudar você pra caramba. Pra conhecer aqui a. Saí e fui de fora. Então. Até o próximo vídeo.